A parte legal desse tipo de tester é que ele acaba tendo muito mais oportunidades de emprego. Fala, Guerreiro Jedi, é o professor Márcio Santos aqui, seja novamente bem-vindo ao Código SEO. E saiba que dentro da programação você não tem que ficar propriamente preso na área de escrever códigos, desenvolver sistemas. Pois é, você consegue trabalhar dentro da programação, mas com outro segmento muito interessante, que é pouco explorado, principalmente aqui no Brasil, e que tem muita vaga aí e tem gente marcando bobeira por não conhecer, que é a área de teste de software. A gente costuma dizer que o tester de software é o antagonista do programador. Por que a gente fala isso? De brincadeira, é claro. Só que não. A gente fala isso pelo seguinte, o tester de software, o trabalho dele, ele ganha, ele recebe o salário dele para achar falhas dentro dos programas criados pelo programador. Ou seja, o programador vai lá, se mata, faz o sisteminha dele e aí vem o tester procurando erros. O trabalho do tester é exatamente esse, procurar falhas dentro de sistemas. É claro que, como eu disse, é uma brincadeira do tester ser o antagonista do programador, porque na verdade os dois meio que trabalham juntos, porque o objetivo final é entregar o melhor software para o cliente, para que o cliente consiga utilizar a aplicação da melhor forma possível e preferencialmente sem nenhuma falha. Mas mesmo que o trabalho do tester seja minimizar a quantidade de erros em um sistema, ainda assim eu garanto para você que é praticamente impossível um sistema sair redondo sem ter nenhuma falha. Isso a gente pode comprovar em diversos lugares, pode pegar o Facebook, o Google, o Insta, todos eles têm alguns pontinhos de falha, mesmo tendo passado por critérios de teste. Aproveitando que eu falei sobre o Insta, se você ainda não me segue, o endereço está aparecendo aqui no vídeo, também na descrição, não marca bobeira, não dorme na selva, porque todo dia eu posto conteúdos lá ajudando você a se tornar um programador cada vez melhor e mais eficiente. E segura comigo até o final, porque eu vou te mostrar o passo a passo que você tem que seguir para conseguir a sua certificação de tester de software. Observe que eu não falei certificado, eu falei certificação. Fica comigo que você vai ver isso direitinho, passo a passo. Vamos lá, vou explorar aqui rapidamente os tipos de testes mais comuns. Você tem o teste de caixa branca, caixa preta e caixa cinza. O que são esses testes? O teste de caixa branca basicamente é o programador, o tester, olhando o código, vendo lá os módulos, vendo a conexão entre as áreas e vendo se realmente a lógica do sistema faz sentido. Então, nessa parte do teste, o teste de caixa branca, o tester que é especialista em caixa branca, ele tem que saber programar, tem que entender muito bem de lógica de programação para que ele consiga olhar o código, entender o que está acontecendo e fazer determinados ajustes ou apontamentos. Na verdade, ajuste quem faz é o programador. O tester simplesmente faz o apontamento desses detalhes que devem ser observados dentro do algoritmo. Então, para o teste de caixa branca, o tester de software precisa sim saber programar. Ele tem que entender o que ele está fazendo, os componentes que ele está lidando, ele tem que ter uma noção muito clara disso. Em alguns lugares você pode ver que o teste de caixa branca pode ser chamado de teste de caixa de vidro ou teste estrutural, mas é tudo a mesma coisa. E falando sobre programar, se você ainda está em meio inseguro, não sabe realmente programar, está com dúvida se você domina realmente programação ou se você está começando com programação, estou deixando aqui embaixo, na descrição e também no primeiro comentário fixado, o link para um mini curso gratuito de lógica de programação. É isso mesmo, é um mini curso totalmente de graça para você aprender a programar de uma vez por todas. Nesse mini curso você vai entrar, você vai cadastrar os seus dados e eu vou te mandar por e-mail ou pelo WhatsApp as informações para que você tenha acesso à sua primeira aula. Confere a caixa de spam e também a lixeira para ter certeza de que você vai receber esse e-mail com o acesso para a sua primeira aula de lógica de programação de graça. E o teste de caixa preta? Bom, o teste de caixa preta vai na contramão do teste de caixa branca. Ele vai mostrar como que o usuário utilizaria o sistema e basicamente o testador de software, o tester de software, ele vai utilizar a interface da aplicação, a interface do programa, do aplicativo, enfim. E vai testar coisas como, será que esse campo realmente está validado? Será que esse campo de CPF, se eu digitar uma letra, ele vai aceitar essa letra? Será que esses dois campos que vão fazer um cálculo, o cálculo está sendo feito de uma forma correta? Será que se eu fizer uma divisão por zero, coisa que na matemática não existe, o sistema está aceitando? Enfim, esses testes de caixa preta são feitos usando a própria interface da aplicação. E quando o testador de software tem um certo aparato, uma certa bagagem em UX, user interface, experiência do usuário, design de interface, isso daí é um grande diferencial para ele, porque ele acaba tendo essa bagagem extra que vai contribuir para o aprimoramento do teste dele, porque ele vai verificar não apenas a funcionalidade do sistema, embora seja esse o papel do tester, mas ele pode colocar algo a mais e falar assim, olha, melhora essa interface, coloca desse jeito que para o usuário vai ser melhor. Então veja que uma bagagem extra de experiência do usuário, UX, UX design, acaba dando um aparato muito melhor para o testador de software. Lembrando, não é pré-requisito, é só algo extra que pode ser um diferencial, por exemplo, em uma entrevista de emprego. E se esse conteúdo está te agradando, o cara não marca bobeira, não dorme na selva. Clica no botão de curtir e ajuda o YouTube a perceber que esse conteúdo é relevante o suficiente e começa a disseminar esse conteúdo para outras pessoas que também querem saber alguma coisa sobre tester de software. Em suma, no teste de caixa preta, o testador, o tester de software, ele vai confrontar aquilo que ele está vendo na tela com os requisitos que foram colhidos lá pelo analista de sistemas. Se você não sabe o que é o trabalho do analista de sistemas, confere esse vídeo que está nos cards, também na descrição, vê depois aqui desse conteúdo, que lá eu explico direitinho o que o analista de sistemas faz no seu dia a dia de trabalho. Claro que para o teste de caixa preta, a pessoa não precisa propriamente programar, mas se ela souber programar, é melhor porque ela consegue cobrir também a parte de teste de caixa branca. Mas o de caixa preta é basicamente o teste de interface. E aí a gente cai no nosso terceiro tipo, nossa terceira categoria, que é o teste de caixa cinza. Esse teste de caixa cinza é muito cobrado em concurso público. Inclusive, eu falei sobre concurso público na área de programação nesse vídeo dos cards, que está na descrição e que você vai ver depois. E esse teste de caixa cinza cai direto em provas de concurso público para programador. Ele basicamente é uma miscelânea do teste de caixa branca com o teste de caixa preta. Une os dois e aí surge o teste de caixa cinza, que consiste basicamente em ter um testador que tenha conhecimento de programação para fazer o teste de caixa branca. Tenha também um conhecimento mais técnico na área de testes, de validações. E também se conseguir alguma coisa na área de UX, User Interface, UX Design, enfim. Para conseguir fazer o teste de caixa preta. E aí o cara consegue unir o melhor desses dois mundos e ser o testador completo fazendo o teste de caixa cinza. A parte legal desse tipo de tester é que ele acaba tendo muito mais oportunidades de emprego. Porque ele consegue cobrir as duas áreas de teste. Então, ao invés de uma empresa contratar um cara para fazer o teste de caixa branca, outro para fazer o teste de caixa preta, contrata o cara que sabe fazer os dois. Que é o tester capaz de fazer testes de caixa cinza. E eu pretendo trazer alguns vídeos aqui no canal, mostrando na prática como funciona o teste de caixa branca, caixa preta, caixa cinza. E para você não perder nenhum desses conteúdos, cara, não marque bobeira, não dorme na cela. Já clica aqui no botão aqui para se inscrever e ativa o sininho das notificações, garantindo que sempre que eu trouxer algum conteúdo novo, você vai receber uma notificação aí e você vem correndo para assistir. Maravilha. E como se tornar um tester de software? Como ser um testador de software? Primeira coisa é você ter a sua certificação de tester. Veja que eu não falei certificado, falei certificação. Eu tenho um vídeo aqui no canal onde eu explico a diferença entre certificado e certificação. Ele está aqui nos cards, também na descrição. Confere depois que é um complemento para esse assunto. Para ter sua certificação, você vai acessar esse site que está aqui na minha tela. É o BSTQB, ok? É uma entidade sem fins lucrativos, focada única e exclusivamente em prover certificação de tester de software. Interessante, né? Aqui você tem algumas opções. Se você clicar no menu, tem os tipos de exames que eles oferecem, tá bom? Exame nacional, acadêmico, empresarial, especial. Via de regra, o que você pode escolher aqui, que você está fazendo por conta própria, é esse especial e esse nacional, tá? E aqui embaixo, a gente tem a relação dos tipos de teste que eles oferecem. Olha só. Todos esses testes aqui. Esse daqui, por exemplo, é o nível mais básico, o fundamental de todos. Esse daqui é por onde a maior parte dos testadores de software deveria começar, tá? Ele vai te introduzir aí no segmento de teste. E o interessante é que para você fazer o teste em si, ou melhor, fazer o exame para obter a sua certificação, você consegue o material totalmente de graça. Você clica aqui, escolhe o exame que você quer, né? Primeiro, clica e ele vai te carregar aqui na tela toda a estrutura necessária que você tem que estudar para poder fazer aquele exame, tá? E aqui ele ainda fala, ó, no capítulo 1, 7 questões. Capítulo 2, 5 questões e assim por diante. Ele te dá todo o conteúdo de graça aqui para você conseguir estudar. Aí você agenda a prova, que acontece algumas vezes por ano, tá? Acontece algumas vezes por ano. Agenda a prova direitinho. Vai lá, faz o exame. Passou, foi aprovado. Tem que ter um percentual mínimo aqui, ó. 65% de acerto. Foi aprovado. Show de bola, você está certificado como testador de software. Os preços, eles variam bastante, tá? Dependendo da modalidade, dependendo do tipo de exame que você quer. Se você pegar, vamos lá. Deixa eu pegar aqui esse outro link. Ó, se você acessar aqui o exame nacional, você vai ver os tipos de certificação aqui na esquerda e os valores, tá? Quando as inscrições estiverem abertas dentro do site, você pode entrar, fazer a sua inscrição, paga lá a taxa, boleto, por cartão, enfim, isso daí com eles, tá? E aí você, no dia, vai lá, se apresenta no local da prova, faz a prova. Tendo a pontuação necessária, você já consegue a sua certificação e fica muito mais fácil você concorrer a vagas de emprego. Detalhe, não é que fica mais fácil. Tem empresas que contratam tester de software só se o cara tiver a certificação. Isso significa que não é opcional você ter a sua certificação. É meio que obrigatório para você conseguir emprego como tester de software. Então, só para você ter uma ideia, eu vou entrar aqui no meu LinkedIn e a gente vai fazer uma busca rápida, tá? Sobre vagas de emprego para tester de software. Tester de software. Testador de software, tá lá. Quando você vira alguma vaga falando sobre key A, letra Q, letra A, também é meio que indiretamente um testador de software, tá? Então, vamos lá. A gente não vai focar em preço, tá? Não quero saber de salário, quero saber se tem vaga para tester de software, tá bom? E a gente só vai buscar vagas que estão falando teste de software mesmo, tá? Qualquer outra coisa, vou até passar batido por ela. Vamos lá, então. Testador de software. Bom, software tester. Vamos lá. Testador de software. Software tester. Tester de software. Enfim. Já deu para ver aí que vagas para testador de software tem bastante, cara. É questão de você ir minerando e procurando direitinho, tá? Porque esse segmento não é muito comum aqui no Brasil. Muitas pessoas não sabem que existe essa profissão de testador de software e acaba deixando de se especializar em uma área que tem muita demanda. Existem muitas vagas para isso. Tem muita empresa correndo atrás de testador e não tem quem trabalhe. Então, está aí um segmento interessante para você conseguir a sua vaga dentro da programação sem propriamente estar programando sistemas, mas sim testando sistemas. E só para lembrar, caso você queira ter acesso ao meu mini curso gratuito de lógica de programação, o link está aqui na descrição, está também no primeiro comentário fixado. Confere lá, é de graça e aí você vai começar a dar os seus primeiros passos dentro da carreira de programador ou, no caso, de testador de software. E antes que eu esqueça, estou recomendando esses dois vídeos aqui para você, são complementos para esse mesmo assunto. Confere lá, porque com certeza é um conteúdo de grande valor que vai agregar bastante aí na sua carreira de programador. Fechou? Grande abraço e que a força esteja com você. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma